É a nova geração, nem preciso falar de novo né Tem DJ Igor, fez curso cachorro Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Bota na chão, ela frota, ela frota, ela frota, ela frota, ela fala Bota na chão, ela frota, ela frota, ela frota, ela frota, ela fala Bota na chão, ela frota, ela frota, ela frota, ela frota, ela fala Ela quer pele na pele, ela quer pelo no pelo Gosta de couro no couro, esse é o lema do broto Ela quer pele na pele, ela quer pelo no pelo Gosta de couro no couro, esse é o lema do broto Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Bota na chão dela frota, ela frota, ela frota, ela frota, ela frota, ela fala Ela quer pele na pele, ela quer pelo no pelo Gosta de couro no couro, esse é o lema do broto Ela quer pele na pele, ela quer pelo no pelo Gosta de couro no couro, esse é o lema do broto Tem DJ Igor, fez curso cachorro